A apresentação, pena que teve mais chances para hoje, fazer um dois, três gols aqui no Alto da Glória, mas de qualquer forma está ajudando o Curitiba, fez um grande trabalho, aquilo que o treinador sempre pediu para você, fazer o paredão ali e você faz muito bem essa função. Agora é seguir o baile aí. É verdade, estou muito feliz de ter feito um gol ali no momento certo, na hora exata, então estou muito feliz de estar trabalhando e poder reconquistar meu espaço de novo. Agora Bil, durante a semana você disse que estava tranquilo porque não ia precisar marcar tanto, mas na coletiva que o Marcelo Oliveira te elogiou inclusive pela tua marcação, como é que foi, mudou de ideia ou foi realmente a vontade de ganhar? É a vontade, tem que matar um leão por dia ali, dá dificuldade de estar jogando num clube como esse, então eu coloquei na cabeça ali na hora da partida, falei que atacante tem que marcar também, então acho que eu marquei, pude fazer um bom jogo e também fiz um belo gol. Aliás, Bil, você no começo da temporada, eu me recordo bem lá em Foz do Iguaçu, inclusive falava, né, que você, esse ano seria o ano do Bil aqui no Curitiba, porque você sabe perfeitamente que é uma das grandes janelas aí pro futuro e realmente nesse campeonato paranaense, pra você pode, claro, infelizmente em função da contusão do Leonardo, você tem aí praticamente três, quatro jogos pra se destacar no Curitiba. É, tem mais três jogos aí, mas esse jogo que vai ter agora vai ser também muito difícil, é um jogo onde a gente vai procurar dar o máximo como foi hoje, não deixar cair em nenhum momento, então é pensar positivo agora no próximo jogo, porque lá vai ser também uma correria como foi aqui. Bil, a maneira como o jogo se apresentou era a chance de um atacante como você se consagrar, marcar dois, três gols, por pouco você não fez mais um, como é que você avalia o teu desempenho nessa partida? Olha, eu acho que aquele gol que eu errei, vai pro futebol, daquele do futebol, como é que fala, é inacreditável, aquele vai, mas tem que trabalhar, só erra quem tá ali dentro mesmo, e atacante vive de gol, mas graças a Deus eu pude sair com um belo gol hoje também. Ô Bil, e na hora da festa do gol, você fazia sinal pra arquibancada do Curitiba, quem estava lá, a família ou não? É minha esposa, minha esposa, meu filho que sempre tá junto comigo, né, nas horas difíceis, quando eu quebrei o tornozelo. Foi um momento difícil, né, e eu ia tratar, ia triste, né, porque tava machucado, mas quando eu voltava pra casa era uma alegria imensa por causa do meu filho, da minha esposa, estando me apoiando, e isso é muito bom, né, ter uma família ali perto da gente. Ô Bil, o gol, evidentemente, te dá segurança e te dá mais prestígio junto aos torcedores, aos teus companheiros e a você mesmo. Mas num jogo onde você teve uma oportunidade, você fez, deu o bote certinho, em cima do zagueiro, tomou. Conte um pouco daquela jogada, como é que fez com que você perdesse o gol, você e o goleiro? Na verdade, eu acho que já tava feito aquele gol. Eu fui muito, muito afoito, eu tinha que ter uma tranquilidade a mais ali, infelizmente eu não tive essa tranquilidade, mas pensar agora no próximo jogo e não errar no próximo jogo, como eu errei esse gol hoje. E essa condição de você ter feito esse segundo gol seu, essa boa apresentação contra o Irati, e evidentemente no próximo jogo a tendência é a manutenção desse time. Isso pra você é importante agora? É importante demais, porque ainda não tô 100%, né, os caras já vêm jogando aí bem no ritmo de jogo melhor do que eu, mas eu vou adequando, vou lutando e vou conquistando meu espaço aí ao pouco. Obrigado.